Música A escola esquentando com o samba Zirigdum 2001, carnaval nas estrelas, que levou o primeiro lugar para a multidade, isso em 85. Música E o carnavalesco já era Renato Laje, ele e Lilian Ravello. Música A expectativa de um grande desfile hein, o samba também um dos mais executados esse ano, um dos mais bonitos. Samba enredo da escola, feito o Chico Cabeleira, Joãozinho, Muca e Jota Brito. Chama que vai ser puxado pelo Vander Pires. A gente sabe e tem certeza que até agora não ganhou nada, mas a gente tem que mostrar que a vitória da mocidade ano passado não foi por acaso não. É o presidente. Foi porque teve uma comunidade que veio pra cá, cantou e evoluiu com a garra de Padre Miguel. A gente tem que fazer isso de novo, pra gente tentar levar os campeonatos pra lá. Uma parte do trabalho foi feita, a outra depende da nossa comunidade, dos nossos componentes. E a gente confia neles e sabe que o desfile vai ser muito bonito. Vamos aguentar essa fuga aí! Palavra do presidente da escola, o Jorge Pedro Rodrigues. Vamos lembrar o campeonato de 96! Agora eles vão lembrar o campeonato de 96, o samba enredo do ano passado. Palavra do presidente da escola, o Jorge Pedro Rodrigues. Palavra do presidente da escola, o Jorge Pedro Rodrigues. E assim, assim, foi assim o homem constrói aqui, avança o sinal do jantinho do amor. E o salto, doido a terra, terra de nosso ser, olha pra mim, diga que eu estou, eu estou de medo, sou o corpo, perdoa, olha pra mim. Como fez a mangueira ontem, no primeiro dia de desfile, a cidade distribuiu bandeiras por toda a arquibancada da Marquês de Sapucaí. A única arquibancada que não recebeu bandeirinhas foi exatamente a arquibancada reservada para os turistas. A única arquibancada que não recebeu bandeiras por toda a arquibancada da Marquês de Sapucaí. E esse foi o samba do ano passado, o samba do campeonato da mocidade, criador e criatura. Daqui a pouquinho vai pintar o samba desse ano, que também é muito bom, é muito bom, foi muito tocado, está na boca do povo. Vanderpili, vai! Vamos lá, 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 vamos lá. Alex. Parece que vai ser agora, não? Ainda não. Vamos de campeão para a vinheta! O Renato Elasca! Vai começar o desfile da campeã mocidade. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu quero, vamos lá, vamos lá. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Como o louco de hoje, de novo e alma, como a boa cidade Ao louco de Padre Miquel Nos conselhos de direitos de educação, mais mais do que de energia de Padre Miquel Ao louco de Padre Miquel Vamos nos dar A Riesta Saúde, apuninha, prazer de viver Vou virar teu um abenço, que eu abenço, que eu abenço Saúde, apuninha, prazer de viver Vou virar teu um abenço, que eu abenço Ai, eu vou, eu vou, eu vou, amor Eu vou nessa viagem, de confiar uma com a mocidade Se me amou, me espanto a dor Estou alegria, bebiando esta cidade Dos pés à cabeça Marcando forte, vai meu coração Por quê? Porque o coração É um grande mal pro meu coração Eu te aperto a saudade Mostra forte a emoção Me beijando a boca Vem meu braço Em cheiros de amor No ar Ouvindo teu canto É o ar Dos teus olhos vejo Estrela brilha Me beijando a boca Vem meu braço Em cheiros de amor No ar Ouvindo teu canto É o ar Dos teus olhos vejo Estrela brilha Ó Lá que grá Lá que grá Da vida Não abençoada Foi quem criou Não se cresce Verece A mente comanda O corpo amerece O relógio já foi disparado Dois minutos Para o desfile Da mocidade Independente De Padre Miguel Vanderpires Senão É Faz o que, faz o que, faz o que Boa Saúde, harmonia Prazer de viver Vou vir a devrait Onde é o meu avesso Meu avesso quer ver Saúde, harmonia Prazer de viver Vou vir a devrait Onde é o meu avesso Meu avesso Ai eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pra possível Alô Vila Vintém, alô Padre Miguel, tá chegando a campeão do ano passado, no Cidade Independente de Padre Miguel. Aí vem ela. Cidade Independente de Padre Miguel, Vila Vintém, alô Padre Miguel, de corpo e alma na Avenida. Com a dançoada foi quem criou. Enredo no caravanesco, Renato Lage. Campeoníssimo, Renato Lage. Cidade Independente de Padre Miguel, Vila Vintém, alô Padre Miguel, de corpo e alma na Avenida. Cidade Independente de Padre Miguel, Vila Vintém, alô Padre Miguel, de corpo e alma na Avenida. Cidade Independente de Padre Miguel, de corpo e alma na Avenida. Cidade Independente de Padre Miguel, de corpo e alma na Avenida. O início apoteótico do desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel. Cidade Independente de Padre Miguel, de corpo e alma na Avenida. Cidade Independente de Padre Miguel, de corpo e alma na Avenida. Hoje, a viagem de a mocidade independente de Padre Miguel, este ano é através do corpo humano. O carnavalesco Renato Laje vai mostrar a máquina da vida, desde a menor das células, contendo as informações daquilo que nós somos, e que deixaremos de herança para os nossos descendentes, até os ossos, que sustentam tudo. Os nervos, os músculos, as veias, os pulmões, o coração, o surdo de barcação que nunca pode falhar. Esse não pode. Os cinco sentidos também vão estar representados no desfile da mocidade. Os carros e as fantasias da escola nos lembram que é através dos sentidos que o corpo recebe as cores, os sons, os sabores, os cheiros e os toques na pele. É o universo das sensações que fazem o mundo entrar em...